O Espírito Box O Espírito Box O Espírito Box São vários quartos Cada quarto ficava um paciente Para quem não assistiu o primeiro vídeo Que a gente gravou aqui nesse local Entra aí já Eu vou deixar no link Para você estar assistindo O primeiro episódio Que a gente gravou aqui Se eu não me engano foram dois episódios Que a gente gravou Você pode estar acompanhando Para você identificar melhor o local Mas é assustador aqui né cara Tá vendo? Gente vamos começar o Espírito Box E vamos dizer A caixinha aqui está via Bluetooth Lá direto do Espírito Box Que está no chão Liga lá o Espírito Box no chão Vamos começar o Espírito Box Eu quero conversar com Com as pessoas Com os pacientes Que estavam aqui Nesse manicômio Quem? 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 Sandro, Luciano Celso E Odair Sei Sei Oi Sandro Oi Sandro Olá Bateu no quarto aqui Nossa senhora Calma Odair Se você ficar fazendo barulho Nós não vamos conseguir entender Calma Bateu aqui? Bateu Foi aqui no outro Foi aqui ó Controla Deus do céu Controla Odair Controla cara Não entendi Você quer falar Quantos estão aqui? Tô com a dois Estacionando Quantas Quantos pacientes estão aqui? Quatro Quatro Tô com a dois Estacionando Os quatro pacientes Vocês querem A visita do médico? Do inferno Do inferno Do inferno Do inferno Por que no inferno? Olha Você vem Você vem Vamos Estou Meu Deus Você tem que controlar Senão nós não vamos Não vamos aguentar Ficar aqui Está saindo de tudo aqui Está fazendo Mas tem que aguentar Diabo 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 Cara Tá pegando pesado Falou inferno Você vem Diabo Porque o diabo Ele se encontra aqui? Você não conseguiu Sair do local Ou são demônios Que estão aqui? Não são pacientes Claro 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 São demônios? Não São demônios Que estão aqui? Nós morremos 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 São os espíritos Ruins Que tentavam Esses pacientes Que estão aqui? Isso Também Isso Também E você pode Contar Falar um nome Aqui De quem está aqui? Fala pra gente Fala o nome Tu atrás Vou atrás Outra dois, cara Atrás Olha o que é dois Eu não vi Eu estou sentindo O ar O que você quiser O que você quer O que você quer Fala o nome Aqui Está estourando Está estourando O K2I Sem parar Fala um nome Aqui pra gente Pode nos ver? Pode nos ver Pode nos ver? Não podemos Pode perguntar Você falou um nome Você falou que está em quatro Aqui, né? Você pode falar um nome Um nome De algum de vocês? Márcio 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 Ô Márcio Márcio Do lado Do lado Do lado de quem? Lado do seu Lado do seu Do Luciano Do Luciano Está do meu lado Do? Quê? 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 Que? Vem